Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PSD Saúde, a Associação Zero, o Movimento Escolas Sem Amianto e a Fendprof, enquanto promotores da petição que apela à remoção total do amianto nas escolas públicas, subscrita por 5.345 peticionários, a quem também cumprimentamos. Esta petição hoje em discussão considera que o levantamento dos materiais contendo amianto em diversos edifícios escolas públicas foi realizado de forma muito incompleta por existirem outros materiais que contêm amianto e que não foram considerados tanto nas escolas já intervencionadas como naquelas que ainda esperam por intervenção, podendo assim estar a colocar em risco a saúde de trabalhadores e utentes daqueles edifícios. Apesar do perigo que este material representa, todo o processo de remoção do amianto nas escolas públicas está no segredo dos deusos, não se conhecendo qualquer avaliação atualizada sobre a presença e a retirada de todos os materiais que contêm amianto. Nem se conhece também qualquer calendarização para a execução de futuras intervenções para a remoção destes materiais nas respectivas escolas. Senhores Deputados, estamos no início de um ano letivo com as atenções centradas na má gestão dos recursos humanos por parte do Ministério da Educação, mas neste momento também nos devemos mobilizar a favor de condições que garantam a segurança ambiental e a saúde pública em todos os estabelecimentos escolares do país para proteção de alunos, de professores e de não docentes. Para que tal aconteça é necessário resolver problemas do passado e garantir que o processo de retirada do amianto é concretizado de forma completa, eficaz e transparente. Ainda que o programa de remoção do amianto tenha aspectos positivos a assinalar, como investimento realizado, questiona-se sobre o que acontecerá às 280 escolas que ainda estão por intervencionar. Para o PSD é fundamental fazer um balanço do que foi executado e do que ficou por concretizar, a fim de identificar necessidades de novas intervenções e considerar num planeamento uma futura fase para o programa. E é exatamente neste ponto que o Ministério da Educação falha às suas responsabilidades. Ao longo de quatro anos as associações promotoras desta petição solicitaram informações à administração e à tutela, não obtendo respostas queixando-se de falta de transparência de todo o processo. Também o PSD pediu elementos, dados concretos, listagens de intervenções, esclarecimentos sobre pontos que nos preocupavam e, a muito custo, o Governo enviou um documento que dá nem resposta nem certezas sobre as questões que colocámos, ignorando as obrigações que tem perante este Parlamento. Temos o Ministério da Educação que responde o que quer, quando quer, foge às perguntas dos deputados e ainda se esconde dos cidadãos cujos receios desvaloriza e menospreza. É com uma lógica de transparência e de responsabilização que, perante toda a comunidade educativa, o PSD recomenda ao Governo, através deste projeto de resolução, que promova a avaliação do Programa de Remoção do Amianto em escolas públicas, fazendo o balanço do que foi executado e do que ficou por concretizar, e que divulgue os resultados detalhados do Programa de Remoção do Amianto e promova a sua discussão alargada e transparente, junto da sociedade e das comunidades escolares. Prepara ainda, o PSD quer também e exige, que o Governo prepare uma segunda fase do Programa de Remoção do Amianto, criando condições de financiamento de novas intervenções em função das necessidades identificadas. Este é um tema da maior importância que mobilizou a atenção de todos os partidos cujas iniciativas da esquerda à direita são bastante convergentes entre si, à exceção da iniciativa do Partido Socialista, que de forma redutora limita a recomendação a uma continuidade da remoção das coberturas de fibra ou cimento. Sabemos que é insuficiente. Esperemos que não seja este o pretexto para atropelar a petição e rejeitar as sete iniciativas dos partidos aqui representados, impondo e aprovando apenas a sua resolução, não refletindo então as preocupações que hoje aqui estão expressas nesta petição. Precisamos de escolas mais seguras, precisamos de escolas mais saudáveis e sustentáveis, removendo os riscos que o amianto pode gerar junto dos nossos alunos e de todos aqueles que frequentam os edifícios escolares, por isso apelamos à aprovação da nossa iniciativa. Muito obrigada.